Já vem montada em seu alazão No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços forte, sua cor Vaqueiro eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Teu você, valeu boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu boi Teu amor, valeu boi Teu amor, valeu boi Já vem montado em seu alazã Já vem montado em seu alazã Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Eu sou um grande lutador Eu sou um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Teu você, valeu boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Teu você, valeu boi Meu vaqueiro